Olá, o vinho da casa é o Elpírio Superior 2014, um espumante da Bairrada produzido pelas Cavas do Solar de São Domingos. As primeiras experiências de espumantização em Portugal ocorreram no ano de 1890, faz agora precisamente 130 anos, e tiveram lugar em 3 pontos diferentes do país, um deles a Bairrada. Só que na Bairrada essas experiências tiveram continuidade, e logo a seguir nascia uma indústria de espumantes, a partir de 1893, ainda no século XIX, portanto. Curiosamente essas primeiras empresas recorriam a técnicos franceses que vinham de Champagne com o seu conhecimento, trazendo os equipamentos também para a produção de espumante, e alguns deles até trouxeram variedades de uva, Pinot Noir e Chardonnay estão na Bairrada desde essa altura. As Cavas do Solar de São Domingos foram criadas em 1937 por um senhor chamado Elpírio Martins Semedo. Aliás, o nome que está aqui assim na garrafa Elpírio é uma homenagem ao fundador destas Cavas. Estas Cavas são especializadas em espumante, produzem ótimos vinhos brancos e tintos, excelentes aguardentes, mas a sua especialidade são mesmo espumantes. Têm em cabo mais de 2 milhões e meio de garrafas a estagiar. Este vinho Elpírio Superior de 2014 é produzido a partir das uvas Chardonnay e Arinto em partes iguais. Portanto, é um blend de Chardonnay e Arinto, a mais emblemática uva francesa e uma das melhores uvas portuguesas. Este já é um blend que podemos chamar de clássico, porque funciona muito bem, quer nos vinhos tranquilos, quer nos vinhos espumantes. Neste caso concreto, o Elpírio Superior passa mais de 5 anos em cave, o vinho dentro da garrafa, sobre as levaduras, ganhando complexidade, humildade, humildade, riqueza e elegância. Só assim, com o tempo, se faz um espumante de nível superior. Aqui, estas duas castas mostram-se de maneira fantástica no aroma. É um vinho que tem estas notas de biscoito, de pão torrado, de tosta, um certo avulanado também, que só um vinho com algum tempo de cave consegue ter. Ao lado, sugestões de citrinos, de laranja e limão, que lhe dão uma grande vivacidade aromática. Na boca se sente-se muito bem a conjugação do Chardonnay e do Arinto. Temos aqui o corpo, o volume, a cremosidade do Chardonnay, que é imbatível nisso, não há dúvida, um grande espumante, mas depois temos toda a vivacidade, a frescura limonada, uma acidez muito incisiva, muito fina, que é a imagem de marca do Arinto. É, de facto, um espumante de uma grande qualidade, com uma sofisticação, uma classe, muito, muito interessantes, sobretudo para um vinho que custa em loja 12,50€, que é um preço muito atrativo para um espumante deste nível. É um espumante, eu diria que para todas as ocasiões, porque podemos bebê-lo como aperitivo, pode acompanhar um prato mais delicado, como o OstraZol, um peixe, um marisco, mas também a acidez que tem, aguenta perfeitamente uma carne assada mais gorda, um prato de sabor mais intenso. É um ótimo espumante e um belo exemplar daquilo que é a indústria de espumantes e o perfil de espumantes da Bairrada. Saúde para todos, fiquem bem!